Fala galera, bem vindos a mais um vídeo de canal, hoje eu estou aqui para trazer mais vídeo de Dead Wanderlite para o canal, então bora lá! Estou trazendo uma partidinha de Killer, vou estar jogando de Trapper, vou mostrar a composição de perk de hoje E outro aviso que eu queria deixar para vocês é que a nossa primeira live vai estar rolando hoje Quem quiser se inscrever e acompanhar a live é só o primeiro link na descrição, só dar uma olhada lá Devorar esperança, spawn num totem de fogo no mapa Quando eu tiver, quando eu ganchar os sobreviventes e tiver uma distância de 24 metros eu ganho um stack Quando eu deixar 3 sobreviventes e tiver uma distância de 24 metros eu ganho 3 stacks E isso me permite deixar os sobreviventes expostos, então consigo derrubar eles com um único hit Quando eu tiver uma distância de 24 metros e eles forem salvos 5 vezes do gancho eu ganho a habilidade de matar os sobreviventes com as minhas próprias mãos Feitiço Terreno Assombrado Spawna dois totens de fogo no mapa, quando um desses dois totens é destruído eu ganho todos os sobreviventes e ficam expostos por 60 segundos Ninguém escapa da morte Quando o último gerador é concluído e se tiver algum totem branco no mapa, esse totem se torna de fogo e todos os sobreviventes ficam expostos até esse totem ser destruído Faça sua escolha, basicamente depois que eu engancho um sobrevivente e eu tiver uma distância de 32 metros do gancho A pessoa que salvar o sobrevivente vai ficar com o efeito de exposto por 1 minuto Então isso daí vai me ajudar, se eu ficar uma distância boa do gancho, vai me ajudar a derrubar o cara com um único hit A cada 30 segundos uma armadilha se abre no mapa Então tipo, se eu tenho 10 armadilhas no mapa, se eu não plantar nenhuma vai demorar 5 minutos até todas as armadilhas abrirem Seria basicamente isso As armadilhas vão se armando sozinhas É um addon muito bom, eu gosto bastante Começa a partida com duas armadilhas extras e permite que eu transporte duas armadilhas de urso a partida toda Então eu consigo ter até 3 armadilhas na minha mão Coloquei aqui uma ofrenda do mapa Auto Heavy, então partiu Partiu Vamos ver como é que a gente sai E lá vamos nós Vamos colocar uma no portão né, já que já estamos aqui mesmo Vamos lá, tem 3 totens de fogo no mapa E agora? Será que os caras vão destruir o Devil Hope de primeiro? Geralmente eles vêm correndo quando vem o totem né, então vou colocar uma trap aqui Tinha alguém aqui, ó, a gente já está correndo muito aqui Dropa É bem o totem que eu coloquei a trap é o totem no Devil Hope, isso é bom Pulou? Sabia O cara ia vir para cima com o terreno assombrado ativo, não é possível Colocar uma trap aqui, eu sei que não está muito bem posicionada, mas já é alguma coisa Acabaram gerar duas fracas, dá tempo de eu golpear alguém? Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo Deu tempo Boa Não vou levar lá para o basement que eu tenho que ter que, meu Devil Hope tem que ativar, então Tem que tomar uma distância boa dos dois Boa Deixa eu ir para o basement, deixa eu ir para o basement Ih, está todo mundo aqui embaixo Tu tomou Tu vai tomar Sabia Tomou Não é possível, mano Caraca, mano Olha isso Eu sabia que o cara ia estar ali embaixo, tá ligado? Não tinha como Cadê tu? Vem cá, meu filho Ih, desce Tomei Vai embora, vai Ah, ele ainda caiu da trap, mano Não é possível, velho Não acredito, velho Ai, ai Cara, ele não conseguiu cair na trap, mano Não, não é possível, velho Deixa eu pegar essa trap aqui Ai, ai Esse daqui está muito no fundo do mapa Vou dar uma danificada nesse gerador aqui também Fechou Tem uma trap lá em cima Aquela ali é boa Vou colocar uma trap ali Vou colocar uma trap aqui também Destruir uma trap minha Tudo bem Fechou, eles não vão salvar o cara, mano Eita, nós Foi, filhão Ah, aquela trap Nossa, cara O trap era do Do hunter Era do Devil Hulk, mano Nem toquei Caraca, mano Os caras estão ganhando Muita trap, velho Vamos olhar Agora meu devil Hulk já era Bottle time Ai Caraca Não acredito, mano Tá, correram pra cá Ah, foi você Eu quero tua amiga Eu não quero você Você vai parecer que eu estou Acumelando, mas eu quero a Mag Onde que a Mag foi, mano? Eu nem toquei aquele totem Aquela trap que eles destruíram Que estava protegendo o Devil Hulk, mano Caraca, geral Aqui, mano Os caras Tive que se travaram ali Eu não entendi foi nada Obrigado Tivei o primeiro Então vem pro armário, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá As traps As traps estão bem longe, cara Eita, nós Ah, ele pulou Jogou bem Que porra que foi esse? Deve ter esse Mad kit, cara Tá, calma aí Caraca, eu só escutei o maluco Já era Menos um Os caras estão se curando lá também Vamos lá Vamos lá Foi também Já vi ele Já vi ele Caraca 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 Quebra pallet Caraca Caraca Não tem estudante mesmo Ganhar uns pontinhos Armando Desarmando Trap Tá bom No mais O vídeo de hoje era isso Obrigado A gente viu até aqui Deixa você gostar E até o próximo vídeo É isso aí Valeu Fala